Dia é o Pai Natal, mas já era janeiro Foda-se, esperei o ano inteiro, mas perdi o milheiro Não penso, brinquei que eu vou quem mais tem um tipo incenso Com pente, sou tipo droga, uns guarda um cêntimo Outros pensam, onde praticamente há um quarto cego Há procura de bebe e há procura de verde Que exprimam o efeito que eu sinto pelo mundo feminino E se por mais três quartos que eu tomar sozinho Tanto firme morrer, ninguém está mesmo a ver aquilo que faço Os braços até os parto por abraçar com tanta força Todos estão mesmo a ver aquilo que trago Os pulsos até os rasgo por exprimir a cabeça louca Se esboço o sorriso é como a capa de um livro Vê se me folheias, nunca se adivinha a próxima linha E se pareço desesperado é como a capa de um livro Só preciso em um segundo, eu tito-os um anjo Faço parte de ti, faz parte de mim Quando chegar ao fim, começo ao livro Faço parte do fim, faz parte do feio Quando pensas em regresso, escreve uma nova linha Faço parte de ti, faz parte de mim Quando chegar ao fim, começo ao livro Tu és um anjo, faço parte do fim Faço parte do processo Quando pensas em regresso, escreve uma nova linha Tudo é cíclico, tudo é mito e bíblico Nada é crítico, apenas esquisito como o divino Eu reciclo, sou preciso, expoí-se e disflico Que sou um anjo e é verdade, tenho gênio Não foi ao tempo que conheci aquela anja Asas, cor de laranja, vinda do pôr do sol Foi só o momento, tive aquela esperança A arma como uma lança penetrou o coração mau Meu equilíbrio já nem balança, apenas me cansa Meu estilo já nem se nota o merço Sou abunhado, a minha estante é 40 anos intocado Sou apenas um livro à espera de ser encontrado Faço parte de ti, faz parte de mim Quando chegar ao fim, começo ao livro Faço parte do fim, faço parte do processo Quando pensas em regresso, escreve uma nova linha Faço parte de ti, faz parte de mim Quando chegar ao fim, começo ao livro Tu és um anjo e faço parte do fim Faço parte do processo Quando pensas em regresso, escreve uma nova linha Faço parte do fim, quaisLaughs Faço parte do fim, continuem at municione Faço parte do fim, дня do fim Faço parte do fim!